Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só um coração pode entender Fundamental é mesmo, é impossível ser feliz sozinho O resto é no mar, e é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar O amor nos deixa surpreender, enquanto a noite faz nos envolver Na primeira vez era a cidade Na segunda alcança, eternidade Agora eu já sei Da onda que bateu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor nos deixa surpreender, enquanto a noite faz nos envolver Sozinho Sozinho O amor nos deixa surpreender, enquanto a noite faz nos envolver